Olá pessoal, bem-vindos ao Educar em Casa. Eu sou Edna, professora do terceiro ano do Ensino Fundamental e a nossa aula hoje é Geografia. Roteiro. Nós vamos ver hoje o trânsito, como ocorre a organização do trânsito, cinto de segurança e cuidados no trânsito. Bem, vamos primeiro dar uma olhadinha nessa imagem. O que vemos aqui? Muitos veículos, né? Veículos de pequeno porte e também veículos de grande porte. O que é isso? O que é trânsito? Trânsito é o movimento de pessoas, de veículos e de animais usados como meio de transporte nas ruas, nas avenidas, nas estradas e nas vias públicas. Como é que acontece a organização do trânsito? Olhando essa outra imagem, nós observamos que temos motos, temos automóveis, ônibus. Então, olha só, imagine você, se esses veículos transitassem nas ruas sem nenhuma organização, né? Não ia dar certo, né? Ia causar muitos acidentes, muitos transtornos. Então, para que esse trânsito, ele possa fluir de forma positiva, é preciso que haja uma organização. Então, com o movimento constante de pessoas e veículos, se não houver um bom senso e organização, pode acontecer acidentes. Mesmo com essa organização, é preciso que haja o bom senso. trânsito. Aí nós vamos ver essa imagem, né? Para organizar o trânsito e oferecer segurança aos pedestres, existem guardas de trânsito, sinais de trânsito e faixas. Olha só, nessa imagem aqui, nós temos um idoso e uma criança atravessando a rua e o guarda de trânsito está orientando ali o trânsito. trânsito, certamente aí não tem outro recurso, né? A não ser a faixa e o guarda de trânsito. Esse guarda de trânsito, ele é responsável pela segurança no trânsito. Ele organiza o movimento de veículos e de pedestres. Observe que aqui não tem alguns recursos que nós vamos ver mais adiante. A faixa de segurança. Nós vimos ali a faixa de segurança, né? Aqui nós vamos ver essa faixa de segurança novamente nessa imagem. Bem, na faixa de segurança, o veículo, ele tem que parar antes da faixa, para que o pedestre possa atravessar. Então, são listas brancas, como vocês podem observar, pintadas no chão das ruas e das estradas. Os veículos devem parar antes da faixa, como eu falei, da faixa de segurança, para que os pedestres possam atravessar. Então, só que quando vamos atravessar a faixa, nós pedestres precisamos ter cuidado, porque nem sempre o veículo para. E muitas vezes, quando o veículo da frente para, pode acontecer de vir uma moto em alta velocidade e não dá tempo de parar antes da faixa. Então, nós temos que ter cuidado. Mesmo estando na faixa, e mesmo sendo obrigatório que o motorista pare o veículo antes da faixa, nós temos que aguardar um pouquinho. O motorista parou, a gente tem que aguardar, dar uma olhada, se não vem uma moto em alta velocidade ou até um outro veículo. Porque tem acontecido acidentes por conta disso aí, da pessoa confiar que todos os veículos vão parar e muitas vezes vem um em alta velocidade e não dá tempo e às vezes ocorre o atropelamento. O sinal, os sinais de trânsito. Aqui nós temos um semáforo, que dependendo da região, ele tem outro nome, ele pode ser chamado de sinaleiro ou farol. Ele controla a passagem de pessoas e veículos no trânsito. Então, veja só, quando o sinal estiver verde lá, o círculo estiver verde, ali está autorizando quem passar? Observe aí. Quem é que está atravessando aí agora? Os veículos. Quando chega no amarelo, está mandando você aguardar, espere, porque pode vir um sinal vermelho ou pode vir um sinal verde. Você chegou ali na hora, você não sabe qual é o sinal que vai abrir. Então, no amarelo você aguarde, tanto quem está no veículo como quem está a pé. Então, aí quando o sinal verde estiver, o círculo estiver verde, é hora dos veículos atravessarem. Você observe que o sinalzinho ali do menino vai ficar, vamos aguardar, vermelho. Então, quando lá em cima está verde, o pedestre aí tem que esperar, porque o sinal do pedestre está mandando ele esperar. Aí observe, quando o sinal do pedestre fica verde, os veículos param e aí o pedestre atravessa. Então, a gente tem que estar atento, né? Na hora de atravessar a rua, nada de muita pressa. Tem que enxergar e parar e aguardar, olhar, né? O sinal para que você possa atravessar em segurança. Só podemos atravessar a rua quando o semáforo para pedestres estiver indicando a cor verde, que é o que nós falamos aqui. Aí vem as placas de sinalizações. São muitas placas, mas aqui nós colocamos apenas quatro. Então, veja, as placas de sinalização também orientam pedestres e motoristas dos veículos. Observe algumas delas. Nós temos aqui essa placa aqui da bicicleta, é proibido, ela indica que é proibido transitar com bicicleta. Então, onde tiver essa placa, você já sabe que você não pode estar transitando de bicicleta. Essa aqui, a segunda placa aqui, indica que é proibido retornar à esquerda. Então, creio que seja mais para veículo aí, né? A outra é permitido estacionar. Você pode. Se ela estivesse com essa faixa atravessada, é proibido estacionar. Mas ela está livre, então pode estacionar. Ali, naquela outra placa, uma pessoa segurando uma criança, significa que existe uma área escolar. Não precisa ter o nome, basta você ver que você já sabe que tem uma área escolar por ali. Então, se estiver transitando de bicicleta, de moto ou de qualquer outro veículo, você vai ter cuidado, reduzir velocidade, porque você pode encontrar alguma criança atravessando esse local aí, né? Nessa via aí, onde estiver essa placa. Cinto de segurança. Cinto de segurança, gente, é... e o nome já diz. Cinto de quê? De segurança. Então, ele é um item dos veículos motorizados, que motoristas e passageiros são obrigados, por lei, a usar em todas as vias do território nacional, né? Então, olha só. Tem pessoas que acreditam que, por estar no banco de trás do veículo, ele não tem necessidade de usar o cinto. Gente, é muito importante que você use o cinto, porque numa freada brusca, a pessoa que está no banco traseiro, ela é lançada para a frente. Então, ela se torna uma arma contra o passageiro que está na frente, porque dependendo da freada, essa pessoa que está no banco traseiro, ela vem numa velocidade muito grande e num peso muito grande, que acaba atingindo logo o passageiro da frente. Então, ele pode causar logo de cara a morte do passageiro que está na frente. E ele próprio, ele próprio pode ser lançado no asfalto, na rua, né? Então, tem que acabar com esse mito de que o cinto só é necessário para quem está no banco da frente. Nos automóveis, as crianças menores de 7 anos devem usar assentos específicos para cada idade, que garantem a sua segurança. Existem as cadeirinhas, né? E quando não há necessidade de usar a cadeirinha, tem um assentozinho que faz a criança ficar mais alta para que ela possa usar o cinto, que é essa informação aqui. Os menores de um ano têm que usar bebê conforto. Maiores de um ano e menos de quatro anos, a cadeirinha. De quatro a sete anos, o assento de elevação, que é esse que eu falei, que faz a criança ficar mais alta para que ela possa usar o cinto. De sete anos e meio a dez anos, banco traseiro com cinto de segurança. Como eu falei, mesmo estando no banco traseiro, é obrigatório para a sua segurança. Não é porque a lei obriga, não. Não é para fugir da multa, não. É para a sua segurança usar o cinto. Cuidados com o trânsito. Então, mesmo com todos esses acessórios, todos esses faixas, semáforos, a gente tem que ter alguns cuidados. Leia o texto. Vamos ler, né? Todos os dias acontecem acidentes. Para evitar esses acidentes, temos de respeitar as leis de trânsito. É importante prestar atenção nas dicas de cuidados no trânsito. É como eu falei, já temos todo esse acessório, mas se a gente não tiver cuidado, pode não adiantar, né? Primeiro, respeite os sinais de trânsito. Se você chega agora para atravessar a rua e o semáforo está no amarelo e você já vai avançando o amarelo, você não sabe qual é o que vem depois. Pode ser o vermelho, pode ser o verde. E aí, como é que faz? Não vai dar tempo de voltar e nem vai dar tempo de atravessar. O que é que vai fazer? Aí vai colocar a sua vida em risco. Então, tem que respeitar. Está no amarelo, amarelo significa esperar, espere. Isso para pedestres e para motoristas. Olhe para os dois lados quando atravessar. Olhe para os dois lados, mesmo quando você for atravessar na faixa, como eu falei antes. Porque pode ser que um automóvel pare e o que vem atrás não pare. O que vem do lado, né? O que vem atrás não, o que vem do lado. Pode ser que uma moto ou um outro veículo não pare e aí você é atingido, né? Então, tem que ter esse cuidado, mesmo na faixa. Não, vou esperar. Será que vai todos que estão ali na faixa? Já antes da faixa vão parar? Vou esperar. Ande pela calçada. Bom, se você vai fazer um trajeto a pé, não há necessidade de estar na via dos veículos. Não, ande pela calçada. Use sempre o cinto de segurança, como foi dito. O cinto de segurança, o nome já diz, de segurança. É para a sua segurança. Crie o hábito de quando entrar no automóvel, entrou no automóvel, sentou, coloque o cinto. Eu mesma tenho um hábito que às vezes diz, ah, mas eu vou ali na padaria. E vai botar o cinto? Vou. Porque daqui para a padaria é tão pertinho na esquina, mas pode ter uma freada brusca, sei lá. A gente nunca sabe. Crie o hábito. É, sentou, entrou no carro, sentou, fechou a porta, põe o seu cinto. E você só está cuidando da sua segurança. Atravesse sempre na faixa de pedestres ou nas passarelas, né? Como eu falei, sempre tendo cuidado. Não coloque a cabeça ou braço para fora da janela. Isso aqui causa muitos acidentes, gente. Porque é assim, se você coloca o braço para fora do veículo, seja veículo, carro pequeno ou ônibus. Se passar um outro carro, por exemplo, se você está no ônibus, aí você põe o braço para fora do ônibus. Se passar um outro ônibus, uma carreta, um caminhão, simplesmente decepa essa braça. E não tem jeito. Depois do braço ser decepado, não há o que fazer, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Colocar a cabeça e braço fora da janela, nem sonho. Porque se você fizer isso em sonho, não é mais sonho, é pesadelo. Se você tem menos de 10 anos, só pode sentar no banco de trás. Nada de ir ali na esquina e o pai colocar no colo e apertar um pouquinho ali na frente. Não aceite. Sua vida aí vai estar em jogo. E a vida é muito boa, não é, gente? Ninguém quer ir para o céu vivo, né? Mas ninguém quer morrer, né? Então, vamos lá. A gente tem que ter cuidado porque a vida é bela, a vida é maravilhosa. Tem muita coisa boa para aprender, né? Para curtir da vida. Então, não vamos perder a vida por conta de uma falta de cuidado, né? De uma desobediência. Porque leis de trânsito são obrigatórias. Mas é para zelar pela sua segurança. Não é só lei porque a pessoa lá criou para ser mal, não. É uma lei porque obriga. Porque, gente, gente é muito teimosa, não é? Quanto mais a coisa é ler, mais as pessoas querem desobedecer. Gente, vamos cuidar. Porque nós estamos cuidando da nossa segurança. Então, quer passear, quer viajar? Viaje, passeie, mas com segurança. Não esqueça dessas dicas, ok? Vamos lá. Vamos lembrar tudo que foi dito até aqui, né? Vocês se lembram o que é trânsito? Pense aí um pouco. Vamos lá. Então, é o movimento de pessoas, de veículos e animais usados como meio de transporte nas ruas, avenidas e estradas. Complete as frases com as palavras do quadro. Nós usamos muito aqui hoje essas palavras, né? Então, devemos prestar o quê quando a gente for atravessar a rua? Devemos prestar atenção, mesmo que seja na faixa. As faixas de segurança auxiliam os pedestres na travessia de ruas e avenidas. Sempre com aquele cuidado, né? De não já ir atravessando assim, acreditando que todos os veículos vão parar. É obrigado a parar, mas... Atravessar a rua pela faixa, né? Sempre com esses cuidados que foram ditos aqui. Conclusão. Foi o que a gente viu nessa aula de hoje. Vamos relembrar, né? O trânsito, não foi? O trânsito, devido ao número grande de veículos e de pessoas, do movimento de veículos e de pessoas, precisam de quê? De uma organização. E essa organização é feita através do guarda, né? Precisamos desse profissional, o guarda de segurança, as faixas de segurança e os sinais de trânsito. No caso, o semáforo, que pode ser dependendo da região sinaleira, e as placas de sinalização. O uso do cinto de segurança, que além de ser obrigatório, você tem que usar por questões de segurança mesmo, pode aprender a usar por prazer. Prazer de salvar sua vida. E os cuidados no trânsito, né? Que foram todos aqueles cuidados. Atravessar na faixa, mas olhar, né? Olhar dos dois lados. O semáforo, nunca atravessar quando estiver só no amarelo, porque você não sabe qual é a cor que vem depois. Sempre observando a cor indicada para você atravessar. Aqui no caso é o verde. No verde para pedestre, que é aquele bonequinho. E o verde para veículo, você vai ficar paradinho esperando o veículo atravessar. As nossas referências por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado. E põe em prática as dicas que foram vistas na aula de hoje. Até a próxima!